E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, prevencionistinha, vamos aqui pro canal, vamos aqui pro canal não, né, deu um bugzinho aqui, vamos aqui pra mais uma, um videozinho de questão de concurso, tu que tá querendo aquele cargo de auditor, fiscal do trabalho, ganhar aqueles 30 conto mês aí, tem que te preparar, fazendo o que? Assistindo o nosso canalzinho, tem que assistir o nosso canal, tem que se preparar aqui com o tio Bruno, né, então, bora lá se preparar, e pra isso tem que fazer o que? Tem que se inscrever no canal, porque se tu não se inscrever no canal, eu vou te jogar uma praga que tu vai, não vai ser aprovado nenhum concurso público, então, se inscreve no canal pra que a praga não pegue em ti, deixa teu like, compartilha esse vídeo com 5 amigos, tá, que nem corrente, aquelas que a gente fazia no celular lá no WhatsApp, compartilha essa oração aí, compartilha esse vídeo com 5 amiguinhos aí de César, de RH, de qualquer coisa, pra ajudar no crescimento do canal. Bora aqui pro vídeo, bora pra questão, poxa, prejudique, deixa eu me tirar aqui que eu tô, sei que eu sou bonito, mas eu vou desaparecer aqui, senão eu prejudico a tua leitura da tua questão. Vamos lá, de acordo com a NR1, o empregador deve promover capacitação, peraí, treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NRs, até agora a gente está sendo saco, em relação a capacitação e treinamento em segurança e saúde de um trabalho, diante do exposto, analise as afirmativas abaixo. 1. O treinamento inicial, olha só, o treinamento inicial deve ocorrer após o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo estabelecido em NR. 2. Treinamento periódico deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida na NR ou quando não estabelecido em prazo determinado pelo empregador. 3. A carga horária, o prazo pra sua realização e o conteúdo programático do treinamento eventual, sabe o que é treinamento eventual? Não sabe? Vai lá na NR1 e lê, então. Deve atender a situação que o motivou. 4. O tempo despedido em treinamento previsto nas NRs não é considerado como de trabalho efetivo. E aí, qual que está correta? Estão corretas as afirmativas A, 2 e 3 apenas? B, apenas 4? C, 1 apenas? D, 1 e 3 apenas? E, 2 e 4? Tá? Concursinho para engenheiro de segurança de trabalho 2024, banca e BFC. Quer dizer, questãozinha meio, não difícil, mas complicadinha com essas várias opções aqui, enfim. Tem que dar uma prestação de atenção mais, tá? Então, o que que tu acha aí? Pensa aí enquanto eu vou servir meu chimarrão aqui. Tomar meu chimarrão aqui, meu último da noite. E tu dá, tu tá pensadinho, dá uma lida de novo na questão. Não vou ler pra ti, né? Lê tu aí, tá aí na tela. Porque é uma questão longa. Vamos ler junto de novo? O treinamento inicial. O treinamento inicial, olha só, é um treinamento inicial. Ele deve ocorrer após o trabalhador iniciar essas funções? Tá certo ou errado isso? Pensa comigo. Ou de acordo com o prazo estabelecido em NR? O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida na NR. Não avança esse vídeo pra frente, pra ver a resposta. Porque fica muito fácil. Vem, mergulha comigo no vídeo aqui, tá? Entra atuando no teu casulinho aqui comigo. Entra aqui no teu casulinho comigo e lê a questão comigo e reflete junto. Porque se refletir vai te fazer pensar. Porque na hora da prova, tu vai ter que refletir. Tu vai poder avançar o vídeo. O treinamento periódico deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida nas NRs. Pô, até aí se tu não sabe qual é a periodicidade definida na NR, te dá um bug. Ou, quando não estabelecido, em prazo determinado pelo empregador. Hum, aí já, né? Mesmo que tu não saiba a NR, já deixa uma dúvida. Tá, como assim o empregador vai determinar? Tu imagina um cara que é meio sacana. Não, treinamento periódico é daqui 5 anos. Não fica estranho isso. A carga horária, é 3. A carga horária, a carga horária, o prazo para a sua realização. E o conteúdo programático do treinamento eventual deve atender... Do treinamento eventual deve atender a situação que o motivou. Hum, e aí? Tem que também saber, né? Lá na NR o que seria. O tempo despendido em treinamento previsto não é considerado como trabalho efetivo. Poxa, tem sacanagem, né? Bom, enfim. E a resposta correta, eu te dei uma confundida aí proposital, tá? É a 2 e 3 apenas. Por quê? Porque a primeira lá eu já te expliquei, né? Mas eu vou relembrar aqui. O treinamento inicial tem que ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções, tá? De acordo com ali o previsto prazo estabelecido na NR. A 2 está certa, né? Eu te dei uma confundida mesmo. Porque ela fala lá no item 1.7122, que o treinamento previsto teve ocorrido de acordo com a periodicidade estabelecida nas NRs, ou quando não estabelecido. Em prazo, sim, determinado pelo empregador. Então, está certa por quê? Fala lá no item 1.71231, a carga horária, o prazo da sua realização e o conteúdo programático do treinamento eventual deve atender a situação que o motivou. E a 4 está errada, por quê? O tempo despedido em treinamento turístico nas NRs é, sim, considerado como trabalho efetivo. É um treinamento de graça pra empresa, né? Então, isso aí é a resposta correta 1 e 2 e 3, beleza? Inscreva-se no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Um abraço! Inscreva-se no canal, deixa o seu like e compartilha o 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 like e compartilha